Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Senhor Vento, trazendo mais um vídeo de Puff Playtime. Então, no episódio anterior, a gente tinha pegado esses negócios aqui, ó, aí a gente colocou aqui, ó, por aí, ó, e tem aquela porta lá que tem, que tá com duas mãozinhas, ó, vou mostrar pra vocês, ó, tem que ter duas mãos, porque, ó, é azul e parece que vai ter uma vermelha aqui, ó, que tá chovendo aqui, se apareceu no chão de chuva, me desculpa, porque tá chovendo aqui, e, peraí, eu tenho que achar os três que tá faltando daquele negócio lá, né, e deixa eu tentar procurar, porque eu tinha visto um ali, 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 ó, ali, eu tinha visto um aqui, ó, tem umas câmeras aqui de segurança, e, peraí, será que tá aqui? Ah, tá aqui, ó, será que tem outro aqui? E, deixa eu ver, não, não tem, e aqui, não tem, tá bom, então, vamos procurar aqui, vamos ver se tem, acho que houve alguma coisa ali, não, é só o reflexo de alguma coisa, da sombra, né, também não sei onde que tá o verde, né, acho que só tá faltando o verde, Hum, deixa eu ver se tá aqui, nossa, mas tá difícil, hein, ai, ai, eu não tô conseguindo chorar nada, tá bem escuro, peraí, deixa eu tentar fazer um super curto, ó, será que tá aqui? Mano, não taca, cadê esses negócios? E agora, como é que eu saio daqui? Ai, velho, eu tenho que empurrar essas caixas, será que eu consigo? Ai, eu fiquei preso aqui, sai daqui, caixa, sai! Depois de ficar preso por mil anos ali, eu consigo escapar, mas, mano, não tô achando verde não, velho, deve tá escondido em algum lugar por aqui, deve tá nessas caixas, nessas caixas aqui, ó, Pode tá numa delas, ó, tem um bom, cabeça de boneca aqui no chão, tem coisa aqui, ó, mano, eu achei uma fita aqui, ó, não sei pra que ela serve, vamos voltar aqui, ó, é aqui que volta? É, é aqui que volta, ó, a canja abriu, e essa fita fica aqui, né? Ó, vamos ver o que que passa aqui, ó, Eu tambémivei o que passa com essa bar tecnologia, ó, o que passa aqui? Sai, sai, sai! Não, exatamente! Alguém em esta empresa intrudida fala o que elas estão fazendo Eai, socorro! Oh, meu Deus! Socorro! Ah, socorro! Ah, ai, socorro! Eu sei deia, velho, ó já tenho aqui o verde e o amarelo, e tô faltando o vermelho, mano, Eu não sei onde ele tá Acho que tá ali Nossa Vermelho, 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 vermelho Vermelho, 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 vermelho Vermelho, vermelho Ah, vermelho tá aqui Ah, vermelhinho, vermelhinho Achei vermelhinho, nossa Nossa, que demora, velho Eu tava procurando esse vermelho Ah, vermelho tava ali, mano Nossa, tava cego demais, hein Mas tá bom, a gente vai colocar aqui O último Ih, ih, ih Tem uma garra em mim Eu já vi uma coisa, viu Vou cair daqui Olha, olha, olha Olha, tem essa garra aqui Tá pegando essa coisa O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Oh, 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 minha amiga Ai, meu Deus Ah, peguei a mãozinha Peguei a mãozinha vermelha Ah, nossa Agora quando o Huggy Oggy vem pra cima de mim Já dou um aqui e um aqui na cada vez Mas agora Isso aqui saiu pra isso e pra isso Não, peraí, tá ao contrário Isso aqui e aqui E isso aqui e aqui Tá certo? Peraí Pronto, agora tá certo Ah, mãozinha vermelha Consegui aqui Hum, que legal Peraí O que aconteceu? Não posso Tô com pressentimento que eu vou tomar Hum, é susto aqui, velho Acho que eu não deveria ir pro aqui não Será que eu posso botar? Não sei Vou descer Ih, desci não Hihihi Peraí, peraí Ai Tô com medo De descer Vai, tá bom Vai Descer Ai, ai, ai Vai descer Ai, quebrei a perna Não dá mais pra voltar Então É, isso aqui vai ser minha escolha Ai, ai, ai Peraí Tem alguma coisa aqui, ó Pausou de novo? Ah não Pausou de novo Ah, peraí Deixa eu pegar a energia daqui É Eu mando Para cá Depois Pra aqui É Só isso? Só foi isso? Peraí Tem que fazer mais alguma coisa? Peraí Vou ficar aqui Ai, oh meu Deus Já foi teleportado Ah, a gente tá andando de carrinho Oh, que legal Eu sabia disso Que dava pra andar de carrinho Nesse jogo, hein Ó Tem algumas coisas vermelhas ali Ó Nem tô me envolvendo Ai, meu Deus Não, meu Deus Não faz isso comigo, não Para, para, para Ai, vai querer alguma coisa De comigo Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Para, para Quero voltar Quero voltar Ai Tô voltando Mano, tô voltando Ai, ai O que será que tem aqui? Ah, eu consigo voltar Até ela ficar preta, velho Não, não O que que é isso, velho? Mano, eu tô voltando Ou eu tô Caminhando, velho? Peraí Deixa eu voltar aqui Peraí 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 Deixa eu voltar aqui Ai, ai Tô com medo Tô conseguindo o caminho certo? Não Eu acho que eu tô voltando, né? Peraí Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui Não, mano Eu acho que eu voltei Será que eu posso fazer o puzzle de novo? Mano, eu voltei e agora eu tenho que andar a pé Peraí Peraí Ai, ai Ai, ai Tem que cair aqui, ó Ah, agora eu não entendi Eu acho que bugou ali E me fez eu voltar Sei lá Pode cair aqui? Ah É Tô em uma sala nova aqui, ó Essa porta tá fechada Literalmente Ó Aqui tá falando Precisa de energia E não tá sem energia Então eu preciso botar energia de algum lugar, né? Ó Será que ali, ó Vou subir essa escadaria aqui, ó Essa escadaria vai me levar pra cá Daqui até ali Então eu acho que Ali que eu vou levar a energia, né? Pronto Tô chegando aqui Deixa eu Ai, ai, ai Peraí Ai, ai Mano Eu consigo passar por aqui? Que, mano? Eu consigo passar por aqui Mas o certo Eu fazer Isso daqui, meu? Era pra fazer isso daqui, mas Mas eu fiz isso daqui Ah, não sei lá Bugou aqui, meu? Ah, bugou Sei lá Tá bom E Tem uma fita rosa aqui Eu vou pegar Porque vai ser importante E agora eu vou Fazer um puzzle Ó Eu vou passar por aqui Ai, cuidado, cuidado Com todo cuidado Com todo cuidado Com todo cuidado do mundo Agora Tem que passar por aqui, né? Não Acho que eu vou passar por aqui primeiro Por aqui E eu ligo aqui, ó Acho que tem que conectar Nesse aqui também, né? Não Ai, 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 ai Ai, tô preso Ai, meu Deus Eu acho que eu tinha que conectar com os dois Peraí, deixa eu voltar Deixa eu voltar, deixa eu voltar Deixa eu voltar Que eu não entendo muito bem Ó, eu pego isso daqui Ai, ai, ai Pego isso daqui E eu venho aqui, ó Ai, depois eu passo Pra cá Depois eu faço Isso E depois Eu vou aqui, ó Peraí Pego a energia Pego a energia Pego a energia lá embaixo Não sei Peraí Eu vou descer Porque Né? Vai que eu caia daqui Morra Da outra vez Eu caí Porque eu O grab-pé que tava me segurando Ai eu caí lá De uma altura bem Não sei Pelo que tá caí Vai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, eu acho que meu pé quebrou Ai Tá, e agora? Ó, tá dizendo Porão E Que que eu tiro Tiro Tá bom Ah Faz isso comigo não Não faz isso comigo não, mano Ó só, véi Eu vou te dar um papinho, mano Que susto isso me deu, mano Meu coração fácil Pelo pra fora, véi Eu apertei aqui Não veio nada E quando eu Eita Meu Deus Faz isso comigo não É pressão minha Essa máquina Tá me seguindo Os olhos É, tá em cima E agora Aqui Ó Tem um cartaz aqui Tem um estudo aqui Eita Que que é isso? É pézinho É pézinho São algumas papas Peraí Deixa eu curtir Ah Sai aqui Num corpinho Ah Vai fabricar um brinquedo Agora Entendido Seu louco, ó Aqui tem um brinquedo E um brinquedo Sai daqui Pra montar um brinquedo, ó Tá falando aqui Cuidado Não entre É, eu vou entrar aqui, ó Se desce pra agachar Não dá pra agachar não Ai Tá bom Ó Olha que meu brinquedinho Tá indo aqui Ele vai passar por aqui Depois vai vir Por aqui, né Eu acho Acho que ele vai vir Por aqui Ó, tá vindo Tá vindo Ah, assim que se faz um brinquedo Nossa, não sabia Por que fazer assim Ele vai vir Pra essa máquina Aqui que tá me seguindo Com esses olhos Aqui Vixi Maria Então Isso aqui Ó Tá indo pra lá Ai, ai Tá mastigando Tá mastigando O coitado Do bichinho Não Aí depois Ó, tá vindo pra lá Aí depois O gato É, um gatinho Ó Aí depois Ele vai pra cá Que legal Aí ele tá vindo pra cá Quero pegar ele Que coisa mais fofa Que coisa mais fofinha Ai, quero pegar Quero pegar Quero pegar Ai, ai, ai Um brinquedo Brinquedo Eu gosto de brinquedo Ó Ah, peguei o brinquedo Nossa, que legal Pera O que que eu faço Com esse brinquedo Não sei, véi Tem coisa aqui, ó E tem esse negócio aqui Não sei pra que Que serve esse negócio Não, né Eu não sei Pra que que serve Isso aqui, Zé Por que que serve Brinquedo Ó Tá dizendo aqui Essa seta aqui Tá apontando pra cá Ó Tá apontando bem pra cá Mas eu não sei O que que tem que fazer Não, não sei O que tem que fazer Tem que colocar aqui O brinquedo Ah, tem que colocar Aqui o brinquedo Ah Torre aceitado Brinquedo aceitado Uh Negão Ah, tem que fazer isso Ó Tem um Ruguirugu rosa Um Impostor Essa porta aqui Tá fechada E essa aqui também Então, ó Tá Cuidado Não entre Por que? Tá cuidado aqui Ó É isso Só me acessa Vem por aqui mesmo Ó Mas Câmbio aí O que você tá olhando? Tá bom É isso Tá Olha Ties Venha Ai Ai Sai daqui Sai daqui Ah Passagem Passagem o meu Deus aí do céu não tomara que ele não esteja aqui né vou até andar devagar por quando ele aparecer na frente eu só fujo ai meu Deus 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 meu Deus ai meu Deus ai meu Deus ele tá vindo 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 meu Deus ai meu Deus ai ai que tem comigo não tá não tem tá tocando lá o alarme Ah pelo visto ele foi para lá e deu a volta Tá bom Ai meu Deus Ai meu Deus Ele tá bem atrás de mim Vai atrás de mim Vai por aqui Ai 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 Ele tá Ele tá Ai meu Deus Eu pensei que era do bem Por aqui Meu Deus Ele tá muito perto Ele tá me perseguindo Ele tá me perseguindo Ai 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 Eu não quero morrer Eu não quero morrer Vai Tem coisa aqui Vai Sobe 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 E minha defesa Não quis subir Tá bom A gente tá aqui de novo Meu Deus Ai 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 meu Deus Ai vai 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 corre 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 Pra onde Pra onde Pra onde Ai pra onde Ai pra onde Ai vai vai Ai vai vai Ai meu Deus Esse bicho é muito feio Olha só o dedo de dente Que ele tem Sou careca Ai meu Deus Melhor eu vir pra aqui Ai meu Deus 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 Se eu vim correndo aqui Não vai dar tempo de chegar aqui Eu devo ir por aqui Ai Ai não Ai não Ele aparece Ele aparece Ele aparece Ai 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 Você não vai me pegar não Seu careca Ai É por aqui É por aqui Não Meu Deus Ele tá muito perto De mim Ai Por aqui Ai Por aqui Ai Por aqui Seu Seu noob Careca Careca É Por aqui Não Não é por aqui Não Ai 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 Descitei por ali Não foi Ai Então por aqui Por aqui Será que não Entra Não entra Você é grande Demais Eu falo Tá bom Tamo quase chegando no final Tamo quase Tamo Oh meu Deus Ele vai me pegar Ai 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 Meu Deus Ai Ai Meu Deus Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai Ai 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 Bicho feio Bicho feio Ai Vai Vai Corre 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 Vai 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 Ai Meu Deus Ele tá vindo Que cara Caixa 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 Ai Meu Deus Ai Não Não Coitadinho Não Volto aqui Não Meu Deus Não 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 queria fazer isso Com você Não Não Volta aqui Volta aqui Não Essa maldita Caixa Tá bom Mas ele tava me seguindo Né Então Foi uma boa ideia Foi uma boa ideia Assim Né Nossa Mas ele era meu amigo Nossa Gostava dele Porque ele teve que morrer assim Nã Disputa épica Disputa épica Será que Será que ele não vai aparecer aqui não né É o labirinto Isso aqui Ai Travou Ai Travou Mano Isso aqui é o labirinto Veio Ó Tem Ah Pegou Pegou uma fita aqui É Fita Nesse local Aqui ó Ó Peraí Cadê É É pra aqui mesmo Deixa eu passar na fita ali Porque eu não quero ver a fita Mano Isso aí não é o barulho do Huggy Wuggy Quando ele matou Tragédia Tem uma porta ali ó Ó Eu acho que se o Se o Huggy Wuggy não estivesse indo por ali Quando eu tava Vindo né Daquela parte lá do Da tubulação Eu acho que eu sairia aqui né Eu acho que eu sairia aqui No run Cuidado Stop Volte Não vou voltar não É parece que eu cheguei na minha casa Ah parece que eu cheguei na minha casinha Nossa mano Nossa Você não sabe quando Quanto que eu tava Quanto que eu tava cansado mano Só quero chegar na minha casa Tirar um cochilo Ó Tem uma porta aqui Não sei Tem um guarda-roupa Tem meus travesseiros Mano Quem joga meus travesseiros no chão velho Ah tem uma casinha de boneca da minha filha E Meu quarto tá meio diferente Mano Tem uma intrusa aqui velho Olha a intrusa Ai tá travando isso aqui O que você quer aqui hein Pois sai Saia da minha casa Saia Ó meu Deus Ela abriu os olhos Ela abriu os olhos Quem? Ai meu Deus Acabou? Acabou? Ah acabou o jogo Nossa É o capítulo 1 Então tem um capítulo 2 Eu não quero jogar o capítulo 2 Eu já tomei isso Eu já tomei isso aqui Eu já tomei o capítulo 2 Então gente Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo O vídeo O último vídeo de 4 Playfinal Mas a gente Eu vou tentar Trazer o capítulo 2 Se eu tiver coragem Eu vou trazer Mas espero que vocês tenham gostado E Deixa o like se inscreve Deixa o like se inscreve Se não O Huggy Hug Vai te pegar Cuidado Cuidado O Huggy Hug Vai te pegar E E E Música